Viva a mirra sunida, ó nós aqui de novo, azulada até a alma Extinto cabuloso, criado nas quebrada, de São José dos Campos Treze louco por vida, rimando e rifando, loucotes tumbado Com nosso pano azul, lado a lado, México e Brasil, puro sul Essa é nossa vida, gangueira e andamos, saludo los homero e todos os meus mano Saludo e respeito a todos mexicano, sempre na humildade, nós vamos conquistando Respeito é respeito, assim conectamos, conecta de Brasil e México, pode crer Saludo é Tcholo Street, firme home, cama e andamos por lá cá e sempre com nossos mano Firmeza aí meu truta, aí andamos Represento o Brasil, de São José dos Campos, firme é Tcholo Street, saludo os mexicano Aqui é raça unida, gangueiro e tchuleiro, firme na caminhada, soldado e guerreiro Aqui da zona leste, também já fui da sul, morei na zona norte e na oeste, eu curti Salve aqui do vale, quebrando as barreiras México, Brasil é a conexão, de meu país a seu país é a missão Cruzando as barreiras é a intenção, pura raza unida, não há discriminação México, Brasil é a conexão, de meu país a seu país é a missão Cruzando as barreiras é a intenção, pura raza unida, não há discriminação México, Brasil é a conexão com o Brasil, fazendo a união com a raza latina Minha música que passa, fronteras de país e raiz Me sinto muito feliz, aqui não há discriminação Porque andas pelón, círculo asesino é a conexão De papelas até León, Guanajuato, México é a minha nação Hermandade latina com orgulho de coração Puro guaino, loco e psiquiatrão Plusureño, até o hueso E até que meu corpo descanse no panqueão Não bajo bandera como Pancho Villa Como Emiliano Zapata Prefiro morir de pé que vivir de rodillas México e Brasil, Mr. Dom e esse choro street Amém Amém A CIDADE NO BRASIL